Sim, eu posso entender essa conversa de obediência. Claro, pai e mãe sempre tem razão. Mas pensa só, minha mãe tem alguma razão no que aconteceu? Ela simplesmente tomou um porre danado e do nada, juro, do nada me deu maior bronca porque meu prato estava do lado do computador. Beleza, eu sei que ela pede pra eu pôr na pia quando eu acabar. Mas poxa, eu estava ocupada no joguinho irado e ela cansa de fazer isso quando está trabalhando. Se ela pode, por que eu não posso? O que eu acho mesmo é que minha mãe está bebendo demais e eu morro de medo. O meu avô, o pai dela, era alcoólatra e bebia até cair. Eu não via muito o vovô, então eu não sei bem como é. Bom, não sabia, agora tem a mamãe brincando de imitação. Eu nunca vi nada demais, mas eu já ouvi um monte de coisa. A vovó, antes do vovô morrer, vivia choramingando com a mamãe sobre ele viver bêbado e brigando. Sabia que ele fazia xixi na calça e vomitava tudo? Ai, credo, que nojo. O pior de tudo é que minha mãe vivia brigando com ele por causa disso. Que mãe ela tenta fazer igualzinho? Ainda não chegou na parte do xixi e do vômito. Ah, não lembro bem quando isso começou. Eu nem me liguei. Do nada eu saquei. Não, do nada não. Das brigas dela por nada. Eu juro que eu nunca vou beber. Nem um pinguinho, nem um brinde. Vai que eu fique igual. Clara, eu sou mãe também, Meg. Eu sou mãe também. Eu sou mãe, amor. Eu sou mãe, amor. Eu sou mãe, amor. Obrigado.